Sempre muito convocado em poder pensar onde a gente pode avançar. Sei dos limites formais que todas as cidades têm em relação, por exemplo, a serviços. Mas gosto muito de pensar como é que a gente pode fazer para construir linhas de fuga diante das dificuldades. E aí, coisas que eu acho que cada vez são mais prioritárias. Não saber do usuário, nada sobre nós sem nós. Até que ponto a gente está conseguindo, de fato, ouvir os usuários. Até que ponto eles estão conseguindo ser protagonistas, de fato, do cuidado. Outra coisa que eu venho me questionando muito é sobre a horizontalidade dos serviços. Será que, de fato, os serviços de saúde mental são horizontais? Um exemplo disso é onde é que cabe o saber do rapaz que ficaria na portaria do serviço? Onde é que cabe o saber de todo mundo que ocupa, que participa, que vive o cotidiano, dos familiares, dos usuários? Como é que está isso dentro dos capos? E alguns pontos, estratégias, que eu acho que a gente precisa pensar cada vez mais. O suporte entre pares, a participação dos familiares, o diálogo aberto, os redutores de danos. E aí, uma questão mais recente, que eu acho que é muito importante, que vai ser muito fundamental para a gente poder avançar, são os movimentos sociais dos usuários de drogas. Então, as associações de usuários de canapes, como é que os movimentos sociais dos usuários de drogas podem vocalizar suas verdadeiras demandas e, na política, poder fazer uma construção de enfrentamento para um país que é absolutamente proibicionista, que muitas vezes tem uma cultura manicomial. Então, como é que essas pessoas estão... Movimentos, por exemplo, das mães de manguinhos, então, mães que perderam seus filhos assassinados pela polícia, pelo confronto com a polícia. Então, como esses movimentos precisam ganhar cada vez mais força e se aproximarem para a gente conseguir, na política, fazer o enfrentamento, às vezes, a leis muito duras, a um legislativo muito conservador. Então, questões que eu acho que podem ventilar um pouco o nosso trabalho. A gestão autônoma da medicação, como eu tenho ouvido surgimento de grupos, fóruns sobre gestão autônoma da medicação, a medicalização da vida, e aí pensar até que ponto a gente não está medicalizando o sofrimento e as estratégias, pensar na desprescrição das drogas psiquiátricas, inclusive dentro dos serviços, mas não só em todos os serviços de saúde. E não só a psiquiatrização, mas ou também, às vezes, uma psicologização da vida. É entender, acreditar que é a terapia, que é o psicólogo que vai dar conta das questões da vida e aí de uma vida que é complexa, de uma vida que passa por fome, por ausência de moradia, por falta de educação, de cidadania. E aí como isso, muitas vezes, é endereçado à psicologia, o que eu considero um grande problema e que a gente...